Moradores de uma casa no setor Negrão de Lima tiveram ali a residência invadida por um carro. Como se não bastasse, a primeira vez não, terceira vez. No último acidente o motorista perdeu o controle da direção ali na continuação da avenida Leste Oeste. Derrubou o muro, o Divino Rufino foi lá. Bora ver. Setor Negrão de Lima, região Leste de Goiânia. Essa aqui é a avenida Leste Oeste. Ela continua, gente, do lado de cá, ali na região da 44. Nesse trecho inacabado, é nesse trecho inacabado que fica a casa da Sirlene, que tem virado o alvo dos veículos que vêm aqui em alta velocidade. O primeiro acidente foi aqui, ó. Um carro entrou aqui em alta velocidade, quebrou o muro e foi parar na cozinha da Sirlene. O outro acidente, Samuel, vem cá pra você ver. Foi aqui na lateral. O veículo, na madrugada, entrou aqui, ó. Quebrou o muro e foi parar na sala da Sirlene. Ela colocou aqui uns tocos, a gente vê que já são tocos e uma barra de ferro também, antigos. Mas isso só não tem sido suficiente pra barrar os carros, né, ô Sirlene? É, é direto. Isso aqui, ó, é ônibus. Ó a minha lixeira como que tá. É ônibus, é... É, é, é... Eu tô tão nervosa que eu tô, assim, abalada desde sábado, sabe? Tô, assim... Não tô sabendo nem conversar direito. Vamos entrar, Sirlene. Vamos entrar pra ver sua casa. Ó, tijolos quebrados aqui. A gente vê, ó, cimento, tijolo quebrado. O muro já foi refeito, né? Colocaram aqui até uma tábua pra reforçar, né, ô Sirlene? Olha aqui, isso, colocou pra reforçar. Aí eu fiz, assim, só o básico, pra eu não ficar num buraco, né, no buracão. E esse aqui também, da parede aqui da sala. Ó a veneziana, o jeito que ficou. E aqui dentro também, ó. Agora, aqui dentro, aqui dentro é o carro que bateu também. Ficou aquele buraco lá imenso. Olha lá. E essa é da primeira batida? A primeira batida, foi a primeira batida. E isso é direto aqui, carro freando e que nem louco, hein? Aí aqui, ó. Aí o carro parou mais ou menos aqui, assim, ó. Bem aqui, ó. Bem na metade da minha sala. Mas o homem, ele saiu em perfeito estado. Não tem nenhum arranhão e nem eu também, graças a Deus. Ele disse no momento do acidente que ia ajudar a senhora, né, a cobrir esses gastos. Ele falou. Aí eu fui e falei assim, olha, por favor, você manda o dinheiro, pelo menos pra pagar o pedreiro. Porque o resto das coisas eu compro a prestação, né, a prazo. Aí eu entrei em contato com ele e ele falou que não tem dinheiro. Se eu quiser acionar a justiça, que ele não pode fazer nada. Selene, a senhora mora aqui há algumas décadas já, né, e vivendo sempre com medo. Sempre com esse medo. Depois que fez a Leste-Oeste, o medo meu é constante. Depois disso aqui, eu não consigo nem dormir. Eu tive que ir esse dia dormir na minha mãe e eu fico aqui agora em pânico. E a minha cozinha, igual você vê, é ali, ó. Eu fico mais e é ali. Eu morro de medo quando vejo o movimento dos carros. Então, eu não sei. Pelo amor de Deus, fazer algo ali por essa avenida. Colocar uma lombada eletrônica, um sinaleiro. Precisa de uma lombada, porque sinaleiro de madrugada também, eles não vão respeitar. Eles vão vir correndo. Igual esse homem, era 4, 4 e 30, por aí. Ele veio que nem um louco. Ele falou que não estava correndo. Se ele não estivesse correndo, ele não teria feito esse estrago que ele fez na minha casa. O Wesley é morador aqui também, né, do bairro. Wesley, o trânsito aqui, a sinalização está complicada? Exatamente, né. A SMM está presente no bairro, né. Eles estão sinalizando aqui. Mas o que a gente tem solicitado é realmente um guarde-rei, primeiramente, para poder proteger aqui a casa dessa senhora. E assim, o término da Leste-Oeste. A gente tem solicitado, já teve reportagem aqui, inclusive com a TV Record, solicitando o término dessa Leste-Oeste. Então, assim, quase aconteceu uma tragédia aqui. Graças a Deus, não houve feridos. Mas até quando, né, isso vai, pode voltar a acontecer. Entramos em contato com a Secretaria de Mobilidade de Goiânia, que nos informou que será encaminhada a demanda para a equipe de Engenharia de Trânsito da SMM para ser analisada.